É que às vezes a gente escuta falar de pessoas escrevendo no Facebook, eu sou a igreja, não, ninguém é a igreja individualmente, cada crente é membro do corpo de Cristo e membro uns dos outros, somos membros uns dos outros. E a cabeça da igreja não é o papa, não é o presidente da igreja A, igreja B, igreja C, não é o pastor fulano, nem o bispo cicrano, nem o missionário beltrano, nem o apóstolo sei lá o que ano, a cabeça da igreja é Cristo. Se você segue alguma igreja, está olhando para o lado errado, nós devemos seguir só Cristo e devemos receber só dele a direção, e ele dá a direção pela sua palavra e pelo seu santo espírito. Então, qualquer coisa fora disso é invenção de homens. Anotou aí? Qualquer coisa fora disso é invenção de homens. Cristo não criou outra igreja, senão aquela que é o seu corpo. Qualquer outra igreja que não seja o corpo de Cristo e não inclua todos os salvos, não é a igreja de Deus na Terra. Eu já fui convidado anos atrás para participar de uma denominação, e essa denominação, é claro, eu precisava me fazer membro dela, mas antes que eu me fizesse membro dela, eu já era salvo. Então, tinha alguma coisa errada, porque se eu só podia ser parte dessa igreja, depois que eu me tornasse membro dela, ela não era a igreja da Bíblia. Porque a igreja da Bíblia, todos os salvos são membros dela, e quem faz alguém membro da igreja, do corpo de Cristo, é o próprio Senhor. Ele que acrescenta à igreja, que é o seu corpo, a cada dia os que vão sendo salvos. Isso está no final, no último versículo de Atos 2. Então, se você é membro de uma igreja, que não tem todos os salvos, esses quatro aqui, vocês não forem membros da igreja onde você congrega, essa não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, ela reúne, virtualmente, vamos falar assim, né? Mas ela abrange todos os salvos por Cristo. Eu vou contar uma historinha para ilustrar isso. Uma vez um irmão que congregava também, somente ao nome do Senhor, sem denominação, sem nada, ele estava voltando da ceia do Senhor, que é celebrada no primeiro dia da semana, que é o domingo. Ele parou no ponto de ônibus, ficou esperando o ônibus, chegou um outro cristão, um outro irmão em Cristo, que ele conhecia já, né? Era amigo dele de algum tempo, mas que congregava numa determinada denominação. Ele falou, tudo bem, tudo bom? Aí esse irmão que tinha participado da ceia, virou para ele e falou assim, ô fulano, eu vi você hoje lá na reunião. Não, imagina, eu nunca fui lá. Eu não vou lá, eu vou na minha igreja. Você vai na sua, eu vou na minha. Não, não, mas você estava lá. Eu vi você lá. Não, engano seu, deve ser alguém parecido. Não, eu vi você, era você. Como que você me viu lá? Eu vi você no pão. Porque aquele pão que nós partimos ali, representa todos os membros do corpo de Cristo. Representa o corpo de Cristo, antes de ser partido, é um só pão, por isso que é usado um só pão. Não é usado uma cesta de hóstias, é um só pão. E ele representa todos os salvos por Cristo. E você estava naquele pão. Você estava naquele pão. Então, qualquer coisa que não reconheça todos os salvos por Cristo, não é a igreja de Deus. É uma igreja de homens. É uma igreja que os homens, é uma associação, como o clube ali na esquina. Mas não é a igreja de Deus. Muita atenção pra isso. Porque o que eu estou falando é bíblico. Você pode procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma denominação religiosa que Deus ali tivesse aprovado. Ah, mas tem a igreja de Filadélfia, tem a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes. É o nome da cidade, meu filho. Não era nome de denominação. Era a cidade. A cidade de Éfeso, lá na Grécia. A cidade de Corinto. Então, existe. A igreja hoje, ela está em Limeira, ela está em Petrópolis, ela está no Rio de Janeiro, ela está em São Paulo. A igreja está em todos esses lugares. Infelizmente, se Paulo hoje enviasse uma carta à igreja que está em Londrina, como é que ia fazer pra entregar essa carta? Percebe? Porque os cristãos estão todos divididos. E isso de uma forma muito triste. Mesmo aqueles que estão reunidos ao nome do Senhor, eles estão desfalcados ali dos outros dons. Porque esses outros dons, que fazem parte do corpo de Cristo, e são dons preciosos também, pra Deus, estão espalhados nas iluminações. Às vezes as pessoas pensam aqui, quando a gente fala de congregar o nome do Senhor e tal, pensam que nós estamos desprezando todos os cristãos. Não. Nós estamos desprezando, sim, todas as associações que levam o nome igreja, que não são a igreja, o corpo de Cristo. Isso, sim. Porque não são dignas de qualquer reconhecimento, porque Deus não as reconhece. Mas os irmãos queridos, que estão espalhados por essas iluminações, nós reconhecemos, sim. Porque nós os vemos no pão, na mesa, quando celebramos a ceia do Senhor. Então, se você que está nos vendo agora, participa de alguma denominação, saiba que você estava lá na última vez que nós partimos o pão, você estava lá. Não, mas eu nunca... Você estava lá. Porque o reconhecimento do que é o corpo de Cristo é fundamental. O contrário disso é divisão, é divisão, é heresia, que é formar partidos, formar grupos. Isso é o contrário. Então, aprenda mais essa aqui. A igreja de Deus... Não é a igreja do pastor fulano, nem do bispo cicrano, nem do presbítero beltrano. Ah, mas foi o bispo que fundou a igreja que eu sou membro. Ah, então... Boa sorte. Antes dele, não existia essa igreja. Precisou esse bispo fundar? Ele nunca viu o que está escrito em Atos, que o Espírito Santo veio e batizou em um só corpo todos os salvos? Foi ali a fundação da igreja. Nenhuma outra foi fundada depois dessa. Nenhuma outra. Nem adianta você também querer pegar aquela e pôr o seu nome nela. Não, mas a nossa foi fundada lá em Atos 2. Ah, é? Qual o nome da sua? É a Igreja do Céu dos Santos Salvos Pela Graça. Que nome... Tinha esse nome lá em Atos 2? Não. Se tem um nome... Até outra historinha. A gente conta uma historinha, para ilustrar a gente. Antes de ir dormir, um irmão idoso no Canadá uma vez escutou um irmão jovem explicando para outro, para um cristão de algum outro lugar. Não, nós não temos denominação. Nós não temos denominação. Nós não temos denominação. Ele puxou o jovem para o lado e falou assim, o que é isso, irmão? Quem disse para você que nós não temos denominação? Claro que temos. A denominação é Cristo. É o nome que está acima de todo nome. Essa é a única denominação que todos os cristãos podem levar. Porque se você criar uma igreja batista, uma igreja literiana, uma igreja metodista, uma igreja não sei o quê, só podem levar esse nome àqueles que forem membros dessas organizações terrenas. Mas Cristo é o nome que todo salvo pode levar. Então, leve o nome de Cristo apenas. Eu ia contar mais uma historinha, mas vocês vão me matar daqui a pouco. Pode contar. Pode contar? Então, tá bom. Ah, o Storyteller. Eu já contei, acho que não sei se foi aqui ou em outra live, de uma jovem que uma vez, acho que foi numa viagem de ônibus, conversando com ela, descobri que ela era cristã. E aí sempre ia aquela pergunta. Ela perguntou, em que igreja o senhor é? Aí teve que explicar tudo, como que é a igreja, o que é a igreja e tal. Aí falei das denominações, do problema que é, porque elas causam divisões entre os cristãos. Ela falou assim, ah, mas eu, quando eu vou falar de Jesus para uma pessoa, eu nunca digo que eu sou presbiteriana. Eu falei, por que você não diz que é presbiteriana? Você não é presbiteriana. Ah, eu sou, mas eu não digo para a pessoa, assim, na primeiro contato, eu só falo de Cristo para ela. Eu não falo que sou presbiteriana. Eu falei, por quê? Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa contra a igreja presbiteriana, e ela não vai querer escutar falar de Cristo. Eu falei, minha filha, se você leva consigo uma coisa que pode atrapalhar na salvação de uma pessoa, ao ponto de você ter que esconder que pertence a essa coisa, livre-se dessa coisa. Isso é um prego no sapato. Por que você vai continuar caminhando com o prego no sapato? Você não pode, tem que mancar para mancar essa informação para poder falar de Cristo. Livre-se disso. E aí fale só de Cristo para todo mundo. Olha que coisa linda. Outra historinha agora, como quando eu estava dando aula para crianças e jovens, eu falava muito de Cristo para eles, e aí acho que as mães não gostavam muito. Aí uma aluna perguntou, professor, o que o senhor acha de Nossa Senhora? Eu peguei, eu sabia que era pau mandado, né? Eu sabia que aquilo já era mais ou menos que tempo para provocar. E eu não ia faltar com respeito, né? Com essas crianças. E aí eu peguei, saí pela classe e fui recolhendo caneta de todo mundo. Me presta sua caneta, me presta sua caneta, me presta sua caneta. Aí fui até a sala, até a carteira dela com um monte de caneta na mão, massa de caneta. Aí eu falei para ela, pega a sua caneta. Ela pegou, escreve o seu nome no caderno. Ela escreveu o nome. Agora me dá a mão aqui. Ela estendeu a mão, comecei a enfiar caneta, caneta no meio dos dedos. Ela ficou com aquele monte de caneta enfiado nos dedos. Falei, agora escreve o seu nome. Ih, professor, não dá, se é um monte de rabisco, não dá. Quantas canetas você precisa para escrever seu nome? Só uma. As outras ajudam ou atrapalham? As outras atrapalham. Então, crê só em Jesus, que qualquer coisa a mais vai atrapalhar. não dá. Então,